E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, tô correndo aqui pra atualizar vocês sobre as últimas do Palmeiras, tem informações importantíssimas, tá? Então não vai embora, fique comigo até o final, belezinha? Gente, lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo sobre o Palmeiras. Inclusive a total preparação do Palmeiras para esse Mundial. Você acompanha no OneFootball, também acompanha tabela de jogos pra não perder nenhuma, nem horário, nem data dos próximos jogos do Palmeiras. Também acompanha transferência de jogadores, vídeos, além de poder assistir também a Boom Desliga ao vivo e de graça. Gente, você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular, tá bom? É só ativar todas as notificações e assim que sair aquela informação top, você vai receber aí no seu celular. É só ter o celular ou um computador conectado à internet. Eu vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? Bom, chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva e ativa o sino de notificação também pra não perder nada sobre o Palmeiras. Gente, vamos lá, deixa eu trazer as informações do dia aí. Palmeiras treinou por mais de duas horas hoje, gente, num sol, porque lá é um calor, tá? Então o Palmeiras tá fazendo uma preparação muito intensa, né? Parece que a diferença de horário daqui pra lá, parece que é cerca de sete horas, lá tá sete horas na frente. O Palmeiras já fez essa preparação, vem fazendo essa preparação, já treinou hoje. E também algo que preocupa muito, que eu vou comentar com vocês, além de trazer a informação aí sobre Tati. Mas a informação que eu tenho é totalmente diferente do que estão vinculando a informação por aí. Então, tá? Segurem aí que eu já trago sobre o Tati. É, gente, o Vinícius Silvestre foi testado positivo, né? O goleiro do Palmeiras aí. E aí ontem gerou um auê, né? Todo mundo desesperado. Por quê? Porque o próprio Atuesta tirou foto junto com ele. Os dois estavam ali sem máscara, um pertinho do outro. O medo é de todo o elenco, ou pelo menos uma parte do elenco do Palmeiras ter pego também. Estavam todos no mesmo ônibus, no mesmo avião. Então, esse é o medo. O Palmeiras já fez, o elenco já fez teste. Só que até o momento que eu estou gravando, 10h17 da manhã, não saiu ainda o resultado dos exames. O próprio Vinícius fez a contraprova. Também não saiu ainda o resultado dos exames. Eu até mandei mensagem para um amigo meu aqui para saber de algo. Ele falou que realmente não tem a confirmação ainda do resultado. Pois assim que sair, podem ficar tranquilos que eu vou atualizar vocês aqui, tá bom? Vamos manter a confiança, a fé de que não tem mais nenhum jogador do Palmeiras infectado. Infelizmente, né? Todos estão aí... Todos podem pegar, infelizmente, até por conta desse surto, desse novo surto, enfim. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, para que seja apenas o Vinícius. Ele já está isolado e que talvez essa contraprova aí, teste negativo. Vamos aguardar. Eu vou atualizar vocês, provavelmente mais tarde, sobre isso. E eu quero falar aqui sobre o Tati, tá? Gente, abre o Twitter, abre o Instagram, abre o Facebook. Só falam de Tati Cacelano no Palmeiras. Por quê? Porque o bendito do Inter desistiu do Tati. Parece que ofereceu 8 milhões e lá não aceitaram, enfim. Como foi com o Palmeiras? O Palmeiras chegou a oferecer 12 milhões pelo Tati. E eles queriam 20 e não liberaram. Aí, segundo as informações, é que o New York City falou que se algum clube brasileiro oferecer cerca de 11 milhões, que aceita. Mas o Palmeiras já tinha feito a proposta pelo Tati, né? E aí eu fui buscar uma informação com uma fonte lá dentro do Palmeiras, perguntando sobre Tati, porque eu não queria passar nada errado para vocês. A informação é que o Palmeiras, nesse momento, nesse dia, não está negociando com o Tati. que o Tati está focado 100% no Mundial. E por que eu acredito nessa informação? Vocês lembram da novela Hulk? Que foi barrado pelo Abel, sabe a informação que foi barrado pelo Abel? Porque nós estávamos no foco 100% da final da Libertadores contra o Santos. E o Palmeiras não queria trazer um jogador naquele momento, né? Para não virar aquele ao E todo. Agora vocês acham que numa final aí de Mundial, o Palmeiras está negociando com o Tati? Certo, vocês acham mesmo? Vocês são tão ingênuos na parte de imaginar, não que o Palmeiras não precise contratar um 9, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Deixa eu explicar porque eu falo X, vocês entendem, né? Y. Não que o Palmeiras não precise contratar, precisa de um 9 para a temporada. Até agora com a saída oficial aí do Luiz Adriano. Mas nesse momento, nesse dia de hoje, vários portais noticiando, inclusive, que o Palmeiras vai fazer essa oferta no sábado. Né? Se o Palmeiras passa, a final vai ser no sábado. Vocês acham que isso vai acontecer, né? Não nesse sábado, seria no próximo, ou sei lá, mesmo que for nesse sábado a proposta. Vocês acham que o Anderson Barros está lá, né? Junto com o elenco do Palmeiras e está negociando aqui, ou enfim, com o New York City, negociando com o Tati, gente? Então, assim, a informação que eu tenho é que nesse momento o Palmeiras não vai fazer proposta nenhuma pelo Tati. Eu acredito nessa informação. Cássia, mas ele pode vir. Ok, se vir, beleza. Até porque o Palmeiras ficou dois meses para negociar com vários centroavantes. Falamos de Alário, falamos de Diego Costa, falamos do próprio Tati. Aí, faltando 4, 3 dias para o primeiro jogo do Palmeiras no Mundial, o Palmeiras está atrás do Tati. Vocês me desculpem, mas eu acredito na informação que eu tenho, tá? E eu vou acreditar, por quê? Porque tudo no Palmeiras virou novela. E eu só vou acreditar quando o jogador do Palmeiras, quando o Palmeiras anunciar a contratação. Então, torcedor, acalme teu coração, não se empolgue. Eu estou fazendo isso para você não ficar aí empolgado. Ai, vai vir o jogador mesmo. Enfim, não se empolguem. Se vir, ok. Se não vier, vai continuar com o que a gente tem. Por quê? Porque até então a prioridade era fazer a contratação para o Mundial. Não veio para o Mundial. Não sejam ingênuos ao pensar que nesse momento o Palmeiras está negociando com alguém. Não que o Palmeiras não vá negociar. Vai negociar. Vai trazer o 9, acredito que para a temporada. Mas nesse momento, com foco total, pensando no Mundial, vai gerar todo esse auê. Vai gerar todo esse, sei lá, no elenco do Palmeiras que está concentrado ali. Não vai. Não vem Tati Cacelã nessa semana. Se vir, vai ser uma grande surpresa, inclusive para mim. Para mim, assim, serei muito pega de surpresa realmente. Que é aquele negócio. Eu, no momento, só acredito vendo. Porque a gente passou por vários momentos de trazer vários jogadores aqui para vocês. Várias negociações que não aconteceram e que aí se esculparam a Cacelã. Como se eu fizesse negociação no Palmeiras. Eu repasso uma informação. Então, eu estou tentando ser o mais clara possível para você que me assiste aqui. Não estou te enganando. Porque eu poderia muito bem chegar aqui e falar, ó, gente, Palmeiras está negociando com Tati. Por quê? Porque vários portais estão noticiando isso. Muitos e muitos. Poderia iludir você. Mas eu não vou iludir. Porque é melhor a surpresa do que a ilusão. Concordam comigo? Deixem o comentário de vocês aqui sobre essa novela Tati. Vou atualizando vocês sobre as últimas do Mundial. Principalmente quando sair a informação aí de testes, enfim. Se deu negativo. Gente, corram para o canal aqui quando eu postar. Atenção urgente é porque saiu o teste aí. Belezinha. A notícia do teste positivo ou negativo. Tomara que negativo. Tamo junto, família. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Só queria esclarecer. E realmente essa novela Tati chata pra cacete. E deixo a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Belezinha? Ah, não reclame mais da unha, tá? Tá verde e branca aqui, ó. Homenagem ao Palmeiras e ao Mundial. Amém. Né? Pronto, gente. Tamo junto. Um beijo, um abraço. A gente se vê. Até mais. E avante, palestra.